Davi, Davi, ei Davi, vem cá mãe, vem cá, acabou, tá na rede, já desci da rede, gente, presta atenção, olha aí, bom dia, bom dia, tu tá se escondendo, é, como é que tá, hein, fala pra galera que eu tô bem, que eu tô tomando remédio, olha aí o que que eu tô fazendo, ei Davi, Oi gente, tá feliz demais, não dá mãe, agora ele tá dentro de casa, tá em casa, não tá nem hospital mais, tá tomando remédio dele, tudo direitinho, que o fã em Deus vai ficar bonzinho, né Davi, vai ficar melhor do que já tá, bom dia galera, bom dia, 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 já acorda já pegando um burrinho, não é? Não é Davi, Davi, vai pra onde com esse burro? Olha, cuidado, vai pra onde com esse burro?